E agora São Pedro, vai São Pedro, tocou errado, chegou ali o gol, vai acontecer, é gol! 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 Tiago, gol veia na falha do São Pedro, saiu jogando errado, já não era sem tempo o gol do Pato, o Toledo não aguentava essa pressão, Tom Martins! Que felicidade do São Pedro, saiu jogando errado! O Pato, Edilson, só dá Pato, Neguinho com ela, batida, gol! Gol! Neguinho, chute a longa distância, no meio do gol, não deu pro Douglas, Tom! Neguinho, realmente com muita habilidade e precisão na finalização, Edilson. Olhar pra um lado e pro outro, pra Dodô. Perdeu, Dodô! Vai Neguinho marcar mais um, bateu a gol! Gol! Neguinho, o Dodô, não dá pra brincar com um jogador selecionado como Neguinho. Tentar dar o drible da vaca ou entre as pernas dele não dá certo. Ele vai roubar sempre de você e vai fazer isso que fez. A queima-roupa, Douglas, não teve culpa 3 a 0. Na equipe do Toledo Futsal, o Jefinho, que não viajou com a delegação porque teve uma virose. Aqui chegou o Cris, vai marcar, bateu o golaço do Cris! Gol! Cris fez um golaço pro Toledo, Tom! Sempre ele, pivô! Com raça, com dedicação, com habilidade também, porque precisa da finalização.